Os produtos que compõem a alimentação básica como arroz, feijão, óleo, frutas, legumes e carne deveriam estar mais baratos. É que há 45 dias a presidente Dilma Rousseff anunciou a desoneração destes itens, mas o consumidor que faz pesquisa de preço diariamente afirma que por enquanto nada mudou. Continua alto? Caro, muito caro. Cada dia mais caro. Eu acho que ainda continua caro. Livre dos impostos, os produtos deveriam estar cerca de 9% mais baratos, mas o economista explica que o desconto na gôndola vai ser menor. Como as etapas anteriores não foram desoneradas, esse custo tributário anterior vem sendo carregado, o que implica em uma redução menor do que a redução do imposto proposta pelo governo. Maria Angelita faz compras todas as semanas de acordo com as necessidades de casa. Ela pesquisa preços e tenta aproveitar promoções, mas para ela, a medida do governo ainda não fez diferença. Produtos de essencial diário não tem, não caiu preço. Arroz, feijão, essas coisas não caiu preço. Outros produtos que também estão livres de tributos e agora fazem parte da cesta básica são itens de higiene, como sabonetes, creme dental e o papel higiênico. Mas segundo o economista, o alívio nos impostos não é a melhor solução para amenizar o impacto no bolso do consumidor. Ao invés de melhorar a eficiência, melhorar a competitividade do Brasil, ele prefere cortar custos de impostos e, enfim, colocar panos quentes sobre todos os nossos problemas que nós temos. Acredito que não é a maneira mais sadia de se fazer isso, mais saudável, mas é o que o governo tem feito nos últimos anos e, de alguma medida, tem surtido a isso feito. Porém, a expectativa é que as compras dos brasileiros fiquem pelo menos 6% mais em conta nas próximas semanas. Agora, é claro que o montante, diante do anunciado anteriormente, é menor, quer dizer, é metade, como nós falamos, de 3% a 6% de modo geral na média da cesta básica. A gente percebe esses preços chegando já mais barato ao consumidor e é sempre importante a dica de pesquisar entre o varejo local aqui para buscar realmente a melhor opção. Obrigado. 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 Obrigado.